Música Joguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Rogério e Maiara Que Ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Maiara E ela busca o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas sagradas escrituras Nela confie o seu marido Rogério e saiba honrá-la com a devida estima Reconhecendo a companheira e cordeira da vida divina E amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja Lately I've been watching you close We've been talking a lot and we both are running weak Trying to keep this all from falling back Letting life grow, trying to let go And I know for a fact I love you Bigger than the sea I love you Better than my coffee in the morning I love you Wider than a river Bigger than the sea Larger than the sky Higher than fever Lately we've been losing ourselves Are we I love you Better than my coffee in the morning Deus Todo-Poderoso Vós criastes todas as coisas E desde o princípio ordenastes o universo Criando o ser humano a vossa imagem Quisestes que a mulher fosse para o homem Uma companheira inseparável De modo a já não serem dois Mas uma só carne Ensinando-nos assim a nunca separar O que criastes na unidade Dizendo-nos assim a nunca separado Hire, higher than fever Fever, higher than fever Thinking of our past Did we do all that we can Could we change the way this ends Paint it over Bigger than the sea Larger than the sky I'm feelin' good And I'm feelin' good And I'm feelin' good